Salve Tropinha, Tropinha, eu tô trazendo mais um vídeo de Free Fire, mano, que eu tinha falado no último vídeo, que segunda e sexta, mano, ia ser vídeo de Free Fire, tá ligado? E hoje, cara, meio que eu vou mostrar, mano, um exemplo, eu vejo muita gente errando assim, tacando o gel errado, tá ligado? E não é que ia tacando o gel errado, é da forma que taca o gel agachado, errado, a gente só taca o gel e fica paradão, mano. E hoje, mano, eu vou estar mostrando, mano, como tacar o gel, mano, 200% ou 300% mais rápido, tá ligado? Aquele jeitinho do emulador que muita gente vai olhar assim, tem o mobile mais baixo que tem o emulador, tá ligado? Tropinha, antes de tudo, cara, já vai logo deixando seu like, comentando aí, tá ligado? Eu queria uma sala personalizada aqui com o remelo que eu jogo aqui, mano, da minha guilda. Vou trazer, mano, tô organizando um negócio aí, mano, que eu vou trazer pro vídeo, assim, toda segunda e sexta, mano. Um bagulho de... Contra o squad, mano, se tu quiser participar, cara, tua line, contra a minha line, assim, que eu vou trazer o vídeo da tua line, contra a minha line, assim, se perder ou ganhar, se a gente perder ou ganhar, eu vou trazer do mesmo jeito, mano, é conteúdo pro canal, tá ligado? Se tu quiser aparecer aqui nos vídeos aqui do canal, mano, é só que me siga lá no Insta, vai tá aí no meu Insta, aqui do lado, tá ligado? E também vai tá no link na descrição. É só que eu me siga lá e fala, pô, mano, tô com a minha line aqui pronta, pô. Quero participar de um vídeo aí com você, já era, tá ligado? Até divulgar aí tua guilda, se tu quiser também. Caso você ir jogando no 4x4 contra a gente, vai estar divulgando a tua guilda automaticamente. Então, troca. Eu vou começar, cara, o 4x4 aqui, 11 rounds, do Insta de vídeo e essas coisas. Também eu vou mostrar o modo de treinamento, tá ligado, mano? Dessa forma aqui que eu vou estar mostrando pra vocês como tá cajão agachado. É um treinamento até de movimentação, troca. Na hora que eu começar a quensar, eu já volto. Então, troca, comecei aqui o 4x4, tá ligado? Batalha, mano, o barulho aí do jogo pra vocês, mano. Isso daqui me perguntaram o porquê. Vai ser um pregadão pra passar o áudio do jogo pra vocês, mano. Vou estar mostrando aqui, mano, o que muita gente faz, tá ligado? Aí, gente. É o link que comecei... Aí, daqui a rua de novo, tá ligado? Tô jogando agora, mano. Ó, tropa, eu vou mostrar o que muita gente faz, mano. O que muita gente faz, mano. Ó, o quê? Pula, dá tiro. Já tem muita gente, não tem jeito. E fica assim, tá ligado? Muita gente fica assim, mano. Fica agachado. Dá o tiro e fica agachado, pô. Ó, mano, tá tudo melhor, mano. É pra... Teu gel, mano. Tem por cima, ó. Agacha, mano. A primeira vez que eu for fazer assim, mano. Clica no bagulho de analógico e corre. É o mesmo tempo, mano. Que é a mais boa, tá ligado? Isso daqui é um rude, mano. Aqui, ó. Você tem que sacar o gel assim, ó. Aí pros outros te olharem, acha que tem emulador, velho. Os outros te olharem, acha que tem emulador. Não, tá melhor isso, ó. Faz isso daqui, não, mano. Faz diferente, pô. Aqui, ó. Isso, dá um 360. Tu dá um 360, o cara vai parecendo que é um emulador, tá ligado? É isso, mano. Tá ligado? Isso daqui é o básico, mano. E tu tem que aprender, tá ligado? Se tu aprender isso, mano. Tu vai melhorar muito, pá. Muito mesmo nessa movimentação, cara. Eu vi caras assim no YouTube. Porque tem que gravar um vídeo assim, mano. Eu vi caras no YouTube gravando uns bagulho desses daqui. Amochando o quê? É... Fazendo o básico, mano. Que era isso daqui, ó. Porque ele tava correndo, dando um tiro. Mas eu só corria. Só fazia isso, mano. Tá ligado? E ia pro lado, pô, mano. Caraparei que ia ensinar pra vocês fazendo isso. Aqui, ó. 380. Às vezes, mano. Tu vai dar pra um gel tão rápido. E o dedo vai bugar, mano. Pô, cara. Vou mostrar também, mano. Um vídeo pra vocês. Vou trazer um vídeo pra vocês, mano. O de quatro dedos. E tu coisando, tá ligado? O de quatro dedos. E tu coisando. É... E tu tem dificuldade, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. O de quatro dedos é rápido, mano. É isso que eu tenho que treinar, tá ligado? Não é isso. Mano, eu vou mostrar pra vocês, mano. Num x1, tá ligado? Pra ver... Se vocês vão... Assim, ó. Pra ver se vocês vão pegar, mano. Em prática. Vou mostrar pra vocês, mano. Aqui, exemplo. Em prática é mais difícil, tá ligado? Porque tu vai ficar nervoso. Várias coisas, mano. Vou tentar mostrar pra vocês. Taca gel muito rápido, mano. Tá curtindo. Já não tem isso, não. Ele sabe que eu não tenho uma lock. O bagulho até dá uma lagadinha. Você sabe que eu não tenho uma lock, filho? Já dá aquele rechadão, entendeu? Trope. É isso, mano. Tem que sempre se movimentar. Dá aquele tirinho famosinho. Tá ligado? Aqui, ó. Dá um 360, mano. Depois de 300 anos, ele saiu. É isso, mano. 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 Tchau. Tchau. . . . . É isso daí mano, esse compiladinho maneirinho que eu trouxe pra vocês, estamos junto a nós.